Tá doido pra chamar essa tal de Cindy pra dançar? Vai lá, vai lá, cria coragem. Fácil falar, né, Júlio? Não é o jeito pra chegar na menina assim, não. Também não. Mas sei que tem uma que tá me esperando em algum lugar. Com certeza ela existe e tá só me esperando. Você não vai dançar? Dançar? Imagina, com quem? Ué, com o Filé. Ele vive te bajulando. Eu dispenso, viu? Por que, Emília? Você tá interessada em outra pessoa? Tem outro na jogada? É. Um outro que nem sabe que eu existo. Por que tem que ser sempre assim, né? Ué, Babi. Tu também tá nessa? É. Pelo que eu tô vendo, isso aí é o seu grande mistério mesmo, né? É, é um mistério. Mas um dia eu te encontro. Não aqui, tá? Outra hora. Tá. Que maravilha, hein? Ai! Quase você me mata de susto, Horácio. Sai pra lá! Vai dizer que o senhor não tá atento, agora fica com a sagrada. Para de graça comigo, tá, Horácio? Não vem, não. Eu tava só verificando. É. Mas até os santos podem ser tentados, não é, tio? Aliás, não são eles mesmos que sofrem as piores tentações. Mas eles não caem em tentação justamente porque contam com a graça e a força de Deus, seu, os comungados. Ou então o diabém não fez o trabalho dele direito, né, tio? Tio Freixicão, se o senhor disse pra todo mundo que essa grana sumiu, desapareceu, ninguém ia desconfiar da palavra do senhor. Projeto de gatuno, saco, olha lá! Aí, tio, peraí! Se esse dinheiro desaparece, metade vai pro senhor pra terminar a obra do seu dispensário e metade vai por acima aqui, investindo uns negócios que eu tenho aí maravilhosos. Eu lhe prometo uma coisa, este é um segredo de família, vai com a gente pro povo. Nem mais uma palavra, Horácio. Ou quem vai para o túmulo é você e pelas minhas próprias mãos, seu desgraçado. Tá querendo o que, hein? Me botar na tua quadrilha, hein? Projeto de... Projeto de ovelha negra! Chispa! Deixa eu segurar, mano. Sobrinho desnaturado, não vai se curar nada. Chispa daqui, vá de retro, satanás. Vamos tentar se entender. Sai! Sai de perto de mim, eu não converso sim. Eu não quero falar de você. Não é fabuloso o passado dessa moça? França, Itália, Suíça, Espanha, Inglaterra. Até pela Noruega ela passou. É muito estranho. Ela deve ter uma cultura das mais ricas. Muito suspeito, doutor Chistos. O senhor tem certeza que quer contratar essa mulher pra cuidar dos seus netos? Oi, advogada. Vou te dar um conselho de graça. Abre o olho com a doutora Bruna. Muito cuidado com essa mulher. Com licença. Entre, por favor, dona Madalena. Quero lhe apresentar a minha advogada, doutora Bruna Reis. Muito prazer. Você poderia me explicar o motivo de tantos carimbos no seu passaporte? E por que tão pouco tempo em tantos países? Está fugindo de quê, senhorita Madalena? E por favor,要 que estou me casando aqui. Doutora Bruna. Ver o seu pincelite. Abre o seu pincelite. Tudo pineal na segunda parte?